Mãe, olha como as pontas do meu cabelo tão ressecadas. Tô pensando em cortar as pontinhas. O que você acha? Ah, minha filha, por que você não vai ali na criança cabelereira? Ela pode ser o seu cabelo rapidinho. Qual criança? Aquela ali da esquina? Isso, da esquina, a criança. Ah, mas será que ela é boa, mãe? É, filha, hein? Ah, mas também as suas pontinhas. Eu nem quero fazer nada muito difícil. Isso, vai lá, ela pode ser o seu cabelo rapidinho. Vai lá, liga o telefone na vida da mãe. Ah, acho que eu vou ligar pra ela, então. Tá, mas eu pego pra você. Que eu sou manicure, cabeleireiro, um risco sexy. Boa tarde, como posso lhe ajudar? Alô, Creuza? Oi, a filha da Luzete, tudo bem? Oh, minha linda. Sim, minha linda, filha de Luzete, é? Oh, então, tô ligando pra você saber se você tem horário hoje. Só pra cortar as pontinhas mesmo do meu cabelo. Oh, quer cortar o cabelo, quer? Não, não, vem sim, Pia. Tá, tô indo agora, então. Tô indo agora? Tô te esperando, então. Tá bom, até mais. Tchau. Geraina! Ô, Geraina! Repara a tesoura. Oi, Creuza, tudo bom? Tudo bem, linda. Quer cafezinho? Ah, eu vou sair de uma água. Obrigada. Dá uma água e eu vou ali pegar pra você, mas tu não sai daí. Fica aí que eu já venho, tá? Ô, Geraina, pega a tesoura bem fiada. Tá, minha flor, como é que eu toquei a cabela? Ah, então, Creuza, eu tô querendo cortar, assim, só as pontinhas do meu cabelo mesmo, porque como eu tô querendo deixar crescer, então eu não quero que corte muito, assim. Só umas pontinhas, assim. Dois dedinhos no máximo mesmo. Então, que eu sou ciumento com o meu cabelo. Então, só pra cortar um pouquinho, tá? Ah, tá. Só as pontinhas, então. Prontinha, linda. Acabou. Gostou? Creuza, curto demais. Eu não tô curto. Não, é que cortou demais, cortou não. Só tirou as pontinhas, tava precisando. Tava muito secado seu cabelo, tava precisando. Ai, mas tá muito curta. Tá bom, só passarinho no caixa pra sentar, tá? Volta pra fazer uma hidratação. Manda um beijo pra mãe, fica com Deus. Oi, gente, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre corte de cabelo. O último vídeo que eu fiz sobre cabelo, eu comentei com vocês que eu mesma tava cortando meu cabelo e vocês ficaram muito interessados. E pediram pra eu ensinar pra vocês como eu corto meu cabelo. Então, eu vim aqui falar como eu corto meu cabelo. Inclusive, encontrei esse corte de cabelo no YouTube. Eu fiquei morrendo de medo de fazer. Né? Falei, vai que não dá certo. Mas deu muito certo. É, dá super certo pra mim. E o melhor de tudo é que não tira o comprimento do cabelo. Então, se você tá assim na luta, igual eu pra deixar seu cabelo crescer, é um corte perfeito pra você. Porque ele é um corte em camadas. Então, ele vai manter seu cabelo mais saudável. Mas, sem tirar o comprimento. Of course. Claro que as pontas, elas vão ficar com o volume mais reduzido. Porque é um corte em camada. Esse corte é indicado pra quem tem o cabelo. Ou tem o cabelo, ou gosta de usar o cabelo assim, mais ou menos igual o meu, ondulado. Se você gosta de usar o seu cabelo muito liso, chapado. Não é indicado esse corte, porque ele não fica tão bonito. Como ele é em camada, as camadas ficam assim, muito retas. Não fica tão legal. Ou se o seu cabelo é muito enrolado, ele corre o risco de armar muito. Então, mas se o seu cabelo assim, ondulado, assim, aquela coisa assim, nem ali, nem aqui. Esse corte é ideal pra você. Bom, quem é a mulher que já não saiu do cabeleireiro querendo só cor, cor do cabeleireiro? Pra coletar dois dedos, eles cortam 20, né? Não sei de onde eles acham tanto o dedo. Corta da mão, corta do pé, deixa o dedo, tudo que tá lá. Aí aquelas duas pontinhas que demoraram assim, aí, 10 mil anos pra crescer, o infeliz vai lá e tosa tua cabeça. Eu não sei, eu não sei o que acontece com o cabeleireiro com tesoura. Eles têm uma coisa, eu não confio em cabeleireiro, gente, sério, eu não confio em cabeleireiro com tesoura. Eles têm uma coisa assim, acho que eles pegam a tesoura, dá um poder pra eles. Que eles podem fazer o que quiser com o cabelo dos outros, eles não conseguem se segurar. É cabeleireiro caro, é cabeleireiro barato. E olha que eu confio até nos, lá nos fundos de quintal, do que nos caros aí. Porque os caras, eles querem radicalizar, eles querem aqueles corte fashion, né? Corte fashion. E eles querem fazer e acontecer na tua cabeça. Então nem, eu acho que nem um marco de viagem chegando em mim e falando assim, Ah, deixa eu cortar seu cabelo, de graça. Muito obrigada, meu querido, deixa o abraço. Então eu só confio nas minhas mãozinhas hoje em dia pra cortar meu cabelo. E quer aprender a cortar seu cabelo sozinho, você está no vídeo certo, eu vou te ensinar, amiga. Então, gente, vamos lá. O corte é super, super, super simples. Qualquer um pode fazer, sozinha, até criança pode fazer. É muito simples, não tem segredo. Então, quer aprender? Então vamos lá! Bom, esse é o corte como fica, né, na parte de trás, tá vendo? Ele fica bem repicado. E olha como meu cabelo tá grande, gente. E cresce pele, olha de coco. Então vamos lá. Pra começar, eu vou jogar todo o cabelo pra frente. Geralmente, quando eu corto, meu cabelo tá sempre molhado. Então vai facilitar muito mais o seu corte, deixar tudo mais certinho se você tiver com o cabelo molhado. Então você joga o cabelo todo pra frente. Cuidado pra não quebrar o cabelo. A gente vai começar a desembarassar ele. E eu não vou cortar de verdade, né, gente? Isso é uma demonstração pra vocês. Aí vai ficar uma coisa meio... Ou... Família Adams. Gente, a parte de trás tem que tá toda pra frente. Não pode tá assim, caindo meio pro lado, sabe? Tem que tá toda pra frente pro corte dar bem certinho. Eu peguei essa mecha pra vocês verem... Essa mecha é a parte de trás do meu cabelo. Pra vocês verem que é onde bate na frente. Então, não vai encortar o cabelo. Porque assim, quando a gente joga o cabelo pra frente, vai cortar a frente do cabelo. Então é isso que vai dar o repicado. A parte de trás tá batendo assim, no meu nariz. Entendeu? Então não vai encortar o cabelo. Ou seja, o cabelo vai continuar no mesmo comprimento. Aí eu vou fazer uma xuxim, prender uns 3cm acima da minha sobrancelha. E assegurar que o cabelo tá bem desembarassado. Pra quando a gente cortar, ele ficar bem certinho. Tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo. E aí eu vou cortar a parte da frente. Aonde você cortar é aonde o repicado começar. Se você quiser que o repicado comece, né, mais acima, você corta mais pra cima. Mas, gente, vai devagar, vai cortando, se assegurando que é esse o resultado que você quer mesmo. Aí vai ficar uma coisa meio assim. Sacidão. A minha franja bate no queixo. Então parece que o meu repicado bate no queixo. Mas, na verdade, é a minha franja que cresceu. Então se você quiser, você dá uma cortadinha, né, abaixo do queixo. Que vai ficar igual o meu. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possa ter ajudado alguns de vocês que estão sem tempo, de um cabeleireiro, não confiam. Às vezes estão sem dinheiro, querem mudar, mas não sabem o que fazer. Aí dá uma opção pra vocês. Qualquer um pode fazer. É bem simples. Mas, assim, vai devagar. Corta um pouquinho. Joga o cabelo pra trás. Vê como tá. Vê se você gosta. Devagar e sempre a gente chega lá. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei pra mim. Que não custa nada, né, gente? É de graça. Ainda. Ainda é de graça. Então não custa, né, gente? Clica no vídeo pra ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal aqui, se inscreve, que é mó legal. Tem um monte de vídeo vindo por aí. E é bom pra você ficar ligadinha. Me encontra nas redes sociais. Se você quiser conversar comigo ou me acompanhar. Dá um oi. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Janaína, quem tá se falando tá chegando com o cabelo na cintura? Junto com esse, manda pro link que a gente pega uns 400 reais. Valô! Me esquecem que eu tô saindo ali perto de copa. E aí Juntos com esse, manda pro link que a gente pega uns 400 reais. Já que eu sou pra gente, Bir